Final Uruguai 1 Paraguai 0 Também pelo grupo A em Maldonado, México e Venezuela Espinosa é derrubado por Valbuena, pênalti Luiz Garcia bate e faz, México 1 a 0 No segundo tempo Garcia é derrubado por Tortorello Ele mesmo cobra e faz, México 2, Venezuela 0 Reação venezuelana, depois do chutão o goleiro Jorge Campos se atrapalha todo e faz gol contra México 2, Venezuela 1 Espinosa recebe o lançamento, passa pelo goleiro Angelucci e define Final México 3, Venezuela 1